Tá na pista, hein? Vamos descer no bolo! No bolo de carro, hein? É, não, vai pelo mirante Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, roubo! 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 Ah, deixa os caras descer primeiro, esses carros. Descendo ali atrás. Tá vindo carro, aí! Tá vindo carro? Tá vindo carro! Vem cá! Volta, volta! Caralho! Caralho! Vem na parte! Não dá pra falar que é a última, porque tem que dar merda, mano! Do punto? Do punto! Do punto da moto! 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 A moto tá falando mirante sempre pra dar uma... Vai, 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 vai! Vai! Birdebuck! Vai, vai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.